Chega, chega Calça aí, manito Que manito Nito Ei, manito Casas para ti Que manito De cá, pô, de cá Já passa lá e vambora O cara que não tem Será que não tem gente? É isso, né? Chegar de carro lá, o cara pega nós Ah, mas é de noite Se começar o tiroteio Cada um corre por um canto e se esconde Tchau 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 no segundo lugar a gente tem zumbi aqui o badeiro é louco você que atirou? susto da desgraça a velha não morre, velha imortal a desgraçada a gente precisa de munição o homem ta gastando tudo tem base ainda? fala isso não vamo lá ai carai sai pra lá sai pra lá os berri os berri saem lá do foguídeo Lucas Lucas ainda não pegou nada peguei um cavalo na armadilha aqui pegou o cara? peguei e pô aqui ó ah você colocou uma armadilha e a coisa caiu o caranguejo caiu aqui não ele viu ele olhou ainda me avisou a armadilha ai foi e caiu ai me põe e caiu a gente tem carro a gente tem carro aqui a gente tem carro aqui você já tem nada no 48? oxe a base do cara tinha 3 e a gente derra respawn em 2 tinha até caminhão os cara ah era aquela da ajuda para a calça que falou? não não essa daí era lá em Nadesino no meio da floresta a gente sabia que dava para fazer não sem o bagulho não bora 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 Isso. Só se ele tacar de um em uma. Que sujo da porra. Caralho. Ah, eu morri. Tem nada nesse carro? Tem não. Mas tem granada? Leva granada então. A gente tem granada aqui. Tem uma tela azul, James? Tá parado aí, seu boneco. Cadê as granadas? Eu tenho aqui. Eu tenho um aqui, ó. Um aqui. Olha lá. Tem embandagem aí? Eu tenho bastante aqui. Também tem. Leva a tela também. E o meu deu tela azul também. Vai dar. Vou até correr pra dentro aqui. Ficou tudo... Tudo sem voz. E quando ainda tá bugando, quando sobe lá em cima ele cai com tudo ou se já arrumaram? Subindo a porra dessa escada, do nada ele caía. Nossa, eu ficava fodido, velho. Nossa. Você logou, Gerson? Isso. Te matou? Você parou o loot dele aí pra ele não... Mas te matou porque eu vi um tiro. Você... Eu vi um tiro. Ah, você atirou na granada? Tá aí. Mas é que tem alguma coisa. Ah, vai. Aqui não tem nada? Não, né? Au! Eu vi um guile ali separado, eu falei pode ser os caras, né, que logou e tava só de olho. E aqui? Não tem nada não? Também? Eu pensei que tinha tomado dano Torou né? Eu tomei daqui Não muito, mas tomei Isso aqui é pra não errar mesmo Derrubou o posto e gasolina mesmo Tá Tá Aê! Pronto! Acabou! Bora a cambada Vou pro meio Não tem nada Não tem nada Bitch! Não tem nada Não falei pra vocês Tava na cara que não tem nada É O cara não aparece pra ninguém A gente tá esse tempo todo Ninguém aparecer pra defender Não tem nada Tem nem isso que é uma bandagem É, vamos caçar outra Se nós tiver Se nós tiver no último É Mano, filha da puta Ele tem um trabalho De fazer essa porra inteira E não botar E não botar nenhum prego Cara É igual eu Não, mas eu A récorda Descobrime Parecer Educando Àsenta Tchau Tchau Tchau